O que eu tô fazendo, você me pergunta? Acendendo velhinha por velhinha O cenário novo de Halloween Achando que é fácil essas coisas Agradar a vocês, família Fica cada ano mais difícil, ó É uma por uma que tem que fazer Olha aqui, ó Acender aqui a nápega da Marta Do Marrone E da outra que eu esqueci Porque olha, não gosto muito dela Sejam bem-vindos, família Ah, mais um conteudinho Vocês me dão uma licencinha aqui também Que eu vou tomando sangue do Rafael Sou um cara ecológico, entendeu? Tudo a gente economiza A gente não joga fora nada nesse mundo, ó Sangue tipo A, nossa, é o que eu mais gosto Hum, você quer dar uma boladinha? Olha, mas tomou muito Gente, que isso Viraram vampiro agora do nada Ai, Teddy, eu gosto de sangue Nunca falou que gostava Enfim, sejam bem-vindos ao Eu queria mudar, eu queria dar Ixi, nossa, eu tô confundindo Peraí, não é isso não, mano Deixa eu dar uma rodadinha na vinheta Que é melhor Ixi, dar dar Ai, eu ia falar nada Espero que você se complete Que seja feliz Cadê? Ué, cadê a vassoura da bruxa? Peraí, General General, agora ele quer ficar no meu colo? Parece que ele tem medo do Rafael O que é isso? Aqui, ó A vassoura de ponta cabeça Ela tem que ficar aqui pra tirar tudo Todos os espíritos Invejosos, sabe? O olho gordo que fica rondando Ai, nossa Bebê-sangue Beleza, agora Espírito? Ah, nossa, chega Enfim, Dar O que você tem aí pra mostrar pra mim, mano? Cara, força, esposa A mentir por De Nehru Boa Os funcionários aí do Darmin português Tá trabalhando legal Esse é bom Garoto trapassa em prova por iPhone 15 Vamos ver o que o povo é capaz de fazer Por causa de um iPhone 15, mano Quer dizer Qual que é a diferença, né? O pessoal já trapassa em prova Valendo nada, tá ligado? Só valendo uma notinha, na verdade Quando vale um iPhone 15 Puta que pariu, mano A gente vai fazer tudo Vamos ver Ai, eu vou ter problema Será que você vai mesmo? Vamos dar uma olhada Desculpa Alex, querido Eu vim jantar Ah A trilha sonora já vem, ó Eu tirei um A no meu teste Muito bom Carter, estamos muito orgulhosos Alex, você não ia receber a sua nota de química hoje? Receba Tô brincando, mãe Eu fui bem Foi bem? Que isso? Demônio falando, mano Foi bem? Que voz é essa, mano? Eu não consigo Eu sou policial da dublagem Descobri isso Meteu a voz do Darth Vader no personagem aqui Sem mais nem menos Tá todo mundo falando no mesmo volume Assim, tudo equilibrado Aí do nada Vai, sobe tudo Sabe, mano? Que isso, o Dardar? Esta comida parece incrível, mãe Muito obrigado por fazer o jantar pra nós Não vejo a hora de provar Nunca falou isso Quanto você tirou no teste? Traz ele aqui pra gente ver Hum... Isso se não for um F, hein Quer ver? Já que se saiu tão bem, Carter Temos uma grande surpresa pra você Uma surpresa? Deve ser o novo iPhone 15 E ele vai esconder o resultado Ah, mano Não faz isso, mano Isso é crime Caramba, velho Para de ser assim Mas me mostra, né? Qual que foi a nota que você tirou? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, mas é tudo... Era um F Mas isso sabe de quem que é a culpa? Do 5 Minutes Craft 5 Minutes Craft já ensinou várias vezes como fakear isso daí, mano Você pega um F e transforma num A Isso é incrível, filho Por que você disse que se saiu simplesmente bem? Isso é incrível Eu não sei Eu só queria surpreender vocês É só isso Por falar em surpresas Eu ouvi você falar com o Carter Isso significa que vamos receber o iPhone 15? Oh Ixi, aí o pai já perde até o brilho Fala o quê? Pera aí, filho Nossa, o pai tá ganhando um salário mínimo Calma Espera aí Eu pensei em te dar um controle de Play 4, né? Que você tava precisando agora o iPhone 15 Aí você fode o pai, cara Desculpa ter palavrão, família Mas é que ele tá me fud... Não Ai, moleque já fica triste Se você quer saber... Nós vamos para Palm Springs visitar sua avó no final de semana Ah, é legal, Palm Springs Vou te mostrar uma foto aqui pra você ver Aqui, ó Nossa Senhora Vê planta Minha mãe ia adorar, mano Não, mas não é só planta, não Tem girafa com a lingona pra fora Tem avião de 1943 Com a Ângela aqui, ó Tem coisa grande Vixi Montanha É legal, vai Mas é que é legal pra gente que é brasileiro, né, mano? O pessoal que mora lá é como se você fosse descer pra Caraguatatuba Nada contra Amo Caraguatatuba Mas não tem novidade, né? Não, vovó Você tá brincando comigo Se eu soubesse Terei falhado, mano Pogers O que que ele falou? Pogers? Pai jovem? Pogers Ai, Alex Mano, é que a voz do cara tá tipo assim, ó O cara coloca aqui de um lado e coloca do outro Parece que eles gravaram em mono E deixaram estéreo de forma completamente manual, assim Posso dar aula sobre audiovisual, gente Se vocês quiserem Lá é tão chato E vocês dois sabem Há quanto tempo eu quero esse novo iPhone? Quanto tempo lançou agora? Você quer ele há quatro dias Não dá pra esperar um pouquinho mais? Espera lançar o 18 Aí a gente compra o 15 pra você, filho Você tem que parar de ter ansiedade Toma um ansiolítico Espera Ah, que isso Estou cansado desse meu Velho e detonado Esse cara não coloca o barulho do iPhone Batendo na mesa, mano Policial da... Parei, parei Chega de policial da dublagem Mas, Gabriel Mostra pro Dardar como é que se faz rapidinho Velho e detonado Aí, Gabriel Não é difícil Mas agora parei, juro Então, podemos fazer assim Se vocês tirarem um A no próximo teste Vamos dar um pra vocês O que que vocês acham? Ele vai tirar F de novo E depois vai fakear Elas iam passar pra trazer uma coisa pra mim A Deise está vindo? Ele gosta Oi Eu só queria trazer um pouco do pudim de pão que eu fiz Hummm Pudim de pão Delícia Pena que ele é um pouco macento demais, né? Se fosse o de leite condensado, seria melhor Sugestões, tá? Deise Eu sei que você adora Ah, obrigada Isso é muito gentil Querem entrar um pouquinho? Acabei de fazer uma carne de panela Tem suficiente pra todo mundo Sim Sim, entrem Talvez numa próxima Tenho que ir pra casa Procurar fatores pra Deise Ela tirou C no teste de química Mãe Não precisa contar tudo pra eles São nossos amigos Tudo bem Olha, eu vou te falar A Deise, moça Ela é... Ela tirou C Não, olha Quando a gente chegar aqui Eu vou falar mais mal da minha filha Ela não tem um neurônio na cabeça Olha, essa menina Se deixar ela na rua Ela foge Porque ela não sabe Ela parece um cocô O diabo quando minha mãe fazia isso, mano Ela ia na casa dos vizinhos Pra ficar falando mal de mim Ô mãe, pelo amor de Deus Isso quando o vizinho não vinha na minha casa E a minha mãe ficava falando mal de mim Na minha própria casa Tá bom, era a casa dela Então tudo bem De qualquer forma Voltem a comer Tchau, tchau Ei, esperem Se a Deise precisa de ajuda Talvez o Alex possa ajudar Ele acabou de tirar um A no teste Sério? Sim Tenho certeza que ele vai adorar ajudar Putz Não é mesmo, Alex? É claro Meu Deus Vai deixar a menina uma burra ainda Ô Deise Alguém avisa ela Qual a diferença entre endotérmica e exotérmica? Muitas Três letras Uma reação endotérmica É uma reação química Que absorve o calor do ambiente Resultando em uma queda O maluco vai ver que ele tá no chat de EPT E uma reação exotérmica É uma reação química Que libera calor Resultando em um aumento de temperatura Do ambiente ao redor Que vocabulário, Alex Você é muito inteligente Não fazia ideia de que você era tão inteligente, Alex Ah, valeu É, eu sei uma coisa ou outra É, pode me dar um segundo? Cara, o que você tá fazendo aqui? Sai! Você tá colando Assim como provavelmente colou no último teste Não, não colei Agora sai Desculpe por isso Tudo bem Na real eu tenho que ir A luta do UFC já vai começar Isso, do nada Vai assistir? Ah, claro Sim, não vejo a hora pra ver quem vai ganhar Entre Streken e Megoma Megomedov? É, é isso Eu não sei Eu sempre confundo o nome por algum motivo Mano, qual seria o problema dele falar Não, eu não vou assistir Vou tá ocupado Tipo, o maluco ele quer agradar a mina Então ele tá realmente afim dela Não sabia que as garotas assistiam UFC Meu ex era um lutador Machista Meu outro ex também É, dá pra dizer que eu tenho um tipo Isso é loucura porque eu... Eu era lutador Nem era Sim, eu ganhei um monte de competições e tal O maluco ele nunca brigou nem na escola Você é muito legal Eu também acho você legal Então tá, te vejo na escola amanhã Eu vou lá treinar Tá bom, tchau Tchau, tchau Ele vai inventando uma mentira depois da outra E você não lutaria para salvar a sua vida Por que você ainda está aqui, cara? Eu disse pra sair do meu quarto Só tome cuidado, ok? Você sabe o que dizem Mentiras são como areia movediça Fáceis de entrar Mas difícil de sair Vou te enfiar na areia Se você não sair do meu quarto, cara Vai me enterrar na areia? Fáceis de entrar Mas difíceis de sair Tira como areia movediça Fáceis de entrar Ah, perfeito Colo... Ah, não, 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 não dá Não dá Coloca o efeito sonoro da tecla Dardar Meu Deus Ninguém aprova esses vídeos antes de sair, mano Não, eu vou gravar Ó Não precisa nem pagar De graça pra você, mano Um efeito sonoro Como impressionar uma garota Não é no chat GPT que você encontra essas coisas, mano Vocês sabem que o único lugar que você vai encontrar coisas que realmente vão te ensinar sobre a vida É o WikiHow É lá que tem os melhores tutoriais, inclusive como conquistar uma garota Agora o chat GPT não sabe O chat GPT é um robôzinho Inclusive dá até pra fazer um vídeo, mano Seguindo algum tutorial do WikiHow Seria foda E lá vai eles Não sabia que eles eram da mesma classe Tá bom Sei que eu já perguntei Mas qual é a diferença entre endotérmica e exotérmica de novo? A primeira Aumenta tipo a temperatura de fora, certo? Ah E então a segunda diminui a temperatura geral Ó o nerdola, já vai falar Você lembra? As reações endotérmicas diminuem a temperatura do ambiente ao redor Irmão, o que você tá a ouvir na nossa conversa aqui, hein? Ele vem querer ferrar o esquema do Alex, é o irmãozinho Peraí Então as reações endotérmicas aumentam a temperatura Ah, sim É, foi mal Vocês não vão acreditar nisso Fala A impressora não está funcionando Ah, quando que funciona, né? Eu não consegui diminuir nenhum dos exames Ah, não Eu sei que alguns de vocês estudaram muito Oh, cara Que peninha, Dr. Weick Eu estava muito ansioso pra fazer o teste Ainda vamos fazer o teste Ai, merda Mas em vez de fazer por escrito Oral, vai ser oral Putz Era só ele ficar quieto Na frente de todos Não seja tímido Venha Claro Ele vai fingir que ele caiu Aí vai bater a cabeça Vai cortar os super cílios Só pra poder ir embora Meu tornozelo, eu acho que torci Não, não, não Tudo bem Não, é só um pulinho ali Não é tão longe Não, tudo bem Sim, sim Eu não quero impedir vocês De fazer o teste Esse maluco ali não para de mentir nunca, mano Nunca Vou ficar bem Estou bem Tudo bem Vamos começar com a Deise, então Pode vir A Deise que aprendeu tudo errado agora com o cara Olha que besta, mano Sai daí Como se a porta não tivesse esse vidro aqui Que o professor pudesse ver ele dançando Querido Alex Estou escrevendo Pra dizer Que você recebeu Um A Em seu último exame Muito bom Ele vai mostrar isso daí pros pais dele Pra ganhar um iPhone 15 E muita merda vai acontecer Atenciosamente Doutor Vike Então ele criou um fake pro professor Só pra mandar esse e-mail pra ele Caralho, esse maluco Ele realmente se esforça, hein, mano Uau, como se criar uma conta no Gmail fosse Ela não vai saber que é de um e-mail ponto com Em vez de ponto edu Ah Tem essa, hein Calma aí, calma aí Quais são os posters do Alex Só pra entender o que ele curte, mano Curte carro Curte manifest Curte cachorro de fone Tudo melhor daqui uma perna Quem que é? Link Minage Skate Tá bom Molequinho descolado Você não vai acreditar Recebi um e-mail do doutor Vike E veja só Tirei outro A Ok Uau Você sempre foi tão boa, Alex Que você tá se esforçando, hein Mano, acho que a mãe ela poderia Dar uma desconfiadinha, né Porque não é do nada que o moleque Ele vai ser um gênio Vou até falar uma outra frase Que eu inventei agora Tem caroço nesse angu É uma outra frase que eu nunca entendi Que que é angu? Ah Pulenta E se tiver um caroço aqui Tá errado Entendi Ei, uau Tô muito impressionada com você, senhor Alex Obrigado, obrigado Então, é... Iphone Bom Você mereceu Então... Caramba, não é que deu mesmo, mano? Oh, minha nossa Muito obrigado, mãe Não preciso mais usar meu velho Iphone Obrigado Obrigado Ah Ah, é a Daisy Vamos no cinema Nossa, a Daisy já vai chegar falando Olha, eu fiz uma prova oral e tava tudo errado Ele me ensinou errado Vamos no cinema, mãe Me empresta o BMW, por favor Não é carro Não é me empresta o carro É me empresta o BMW Ele é daquele tipo de pessoa que também não fala assim Ai, eu vou pegar meu celular no bolso Não é Ai, eu vou pegar meu Iphone no bolso É desse jeitinho que ele é Precisava ter parado o vídeo pra falar isso? Não Mas eu parei Por que não vai com o seu carro? Não posso ser visto naquela lata velha Ele vive de aparência E aí? Como tá o seu tornozelo? Ah, é Ai, ai, ai Você machucou o tornozelo? É, não, não Eu só... Ele tropeçou e torceu feio o tornozelo Quer dizer, ele não conseguiu fazer... Escadas? Eu não consegui subir as escadas Mas, como podem ver, estou bem agora Então, não foi nada demais Então? É, eu pensei que fosse direito É, foi Era A mãe vai levar ele pra fazer raio-x e vai dar merda Estou bem, mãe Aham, tá bom Foi uma boa recuperação Certeza que tá acostumado a se machucar Ele é lutador, né? Porque você lutava Quem lutava? Ei, mãe Estou tentando sair com a Deise Então você pode nos dar um espaço? Obrigado Ok Vamos Beleza, Alex Por enquanto, ele tá conseguindo Aí, aí, aí Deixou o chip aqui Ele levou só a carcaça do iPhone Não vai dar pra fazer nada direito Mano, não vai conectar o WhatsApp Tudo bem que lá eles não usam o WhatsApp, né? É SMS Mas, mesmo assim, sem chip não dá Foi o carro mais legal que eu já entrei Não acredito que é seu Você sabe, tipo, eu estava dizendo Eu costumava lutar antes, então Eu ganhei muito dinheiro e tal Esse moleque, mano Olha ele aí, ó Maluma Soltei qualquer nome Eu preciso ir ao banheiro Você pode pegar a pipoca? Sim, tá Posso ajudar? Ah, sim Me vê, hum Dois ingressos pra Barbie, por favor Achou engraçado? Achei, do nada Você brincava de Barbie quando pequeno Ih, peraí Que aí, pera Ei, mano Como um cara mole Como você conseguiu uma garota assim Tão maneira, hein? Deve ser a camisa nova Ficou 19 dólares Quero ver ele mentir que é lutador Agora lutando Vamos ver Nossa, sobrou um dólar, mano Vai dar pra comprar nada Vai assistir com a boca seca agora Não vai comprar pipoca Aproveite, garoto Ah, eu queria saber se tem alguma coisa pra comprar por um real Talvez um... Ó, professor Alex Ei, doutor Vike O que está fazendo aqui? Eu assisti um filme Como está o tornozelo? Ah, muito melhor no real Obrigado por perguntar Ótimo, então você já pode fazer amanhã o teste Vixe aí, cagou tudo Na verdade, ainda não estou 100% Acho que talvez eu tenha que ir no médico mesmo Ah, é, talvez Talvez eu tenha que esperar mais uma semana Tudo bem Espero que fique bem logo Até Até mais A coisa mais barata aqui é 16 reais Pura que é mesmo, mano Puta que pariu Você vai no cinema Você não consegue comprar nada por menos de 15 Não, na verdade tem uns M&M's Tem um sonho de valsa Que é 2, 3 conto É, dá Até que dava, mano Este lugar é um assalto Quem pode pagar esse preço? Oi Estou de volta Pegou a pipoca? Ah Hum Ah, eu sei Eu não tinha dinheiro suficiente Ih Ah, eu pensei que você podia... Homem Barbie Quem diria Então Me diz O que uma garota como você está fazendo com um cara assim? Ei, parou Só pra vocês saberem, ele não tá M&M's Não fala isso, Daisy Você deveria ser durão, mano Vamos lá Que tal a gente ir lá fora e resolver as coisas E ver quem é o túnel Não, isso não é necessário, eu... Ele pode acabar com vocês Peraí, Daisy Só um minuto Sério? Não, não ouve ela Vamos ver se é real O filme vai começar, Daisy Peraí Ai, meu Deus do céu Ele poderia... Ele poderia falar, ó Bate aqui no meu tornozelo, mano Só pra dar uma fraturadinha E vale a pena mentir agora Só pra ser verdade Olha ela Olha ela Olha ela Que isso, olha É, isso aí Melhor correr Vai brincando Ela assiste o UFC Vai O que aconteceu? Pensei que você fosse um lutador Ah Ah Minha nossa, Alex Eu tô bem Eu tô bem Você tá bem? Sim, eu tô bem Sim Eu tô bem Você tava brigando Porque você nunca esteve em uma briga Ih, peraí E você queria um lutador profissional Alex? Não Por que você pensaria isso? Ah Por que está aqui, mãe? Bom, você saiu e levou seu iPhone Antes que eu pudesse ativar ele E deixou seu antigo em casa É E já que pegou emprestado a minha BMW Isso Eu demorei um pouco o Uber Então você mentiu sobre o telefone e a BMW? Não, e detalhe Daqui 30 segundinhos vai aparecer o professor aqui, ó Falando que ele não fez a prova é nada Vai vendo Só pro que mais você mentiu Ah, Daisy, desculpa Nunca mais tente me ligar Ixi Ela só se relaciona com lutadores, tá? Você arruinou minha avança Eu estava dizendo pro Alex Que espero que o tornozelo melhore Pra que ele possa fazer o exame que perdeu Exame que perdeu? Sim Ele tropeçou na aula E perdeu o teste Mano Então você tá me dizendo Que não enviou um e-mail Pra ele dizendo que ele tirou um A? Se fosse assim, seria um milagre Considerando que ele falhou no último teste Falhou no último? Alex Você está em apuros, meu jovem E agora o iPhone vai por mão Eu posso explicar Espere até seu pai descobrir Você vai devolver o telefone também E quando nós formos pra Palm Springs ver sua avó Você não vai ficar só uma semana Você vai ficar o verão inteirinho Não Não, não, não Mãe, é horrível lá, por favor Por favor, mãe, não me obrigue Pô, é mó legal ficar na casa da avó, mano É mó comidinha boa A avó é sempre gente boa pra caramba Você não tem que ficar fazendo nada Ela faz tudo por você Por que que não faz da avó? Preconceito com véia Tentei te avisar Aí Mentiras São como areia movediça É fácil de entrar E difícil de sair É difícil de sair Toma Ainda toma um break dance Mentiras São como areia movediça Nossa, mano Nenhuma mentira dele valeu a pena, mano Ele perdeu tudo agora Perdeu o iPhone Perdeu a namorada Tá com o olho roxo Quebrou o tornozelo A mãe descobriu que ele mentiu com o e-mail Nossa, mano Meu Deus do céu E é por isso que eu vou falar uma coisa Que talvez vocês nunca tenham ouvido, gente Mentira Não vale a pena Porque se eu não falo Às vezes você vai achar que é legal ficar mentindo Mas não é Sem meme agora Às vezes não vale a pena Nunca vale a pena, né Quer dizer, eu vou fazer sim Tem mentiras sociais Que a gente é meio que obrigado a falar, né De vez em quando Mas quando o assunto é relacionado a essas coisas É resultado de prova e tal, mano Uma hora vai dar merda Você pode enganar seus pais uma vez Mas depois vai dar ruim Então o negócio é falar Ó, pai Na moral, assim Eu fui mal Preciso de ajuda Não consigo entender muito bem a matéria Tem como me ajudar? Vamos fazer de uma forma que fique legal pra mim? Enfim, mano Conversa, mas não mente E é isso, Dardar Muito obrigado por mudar de vidas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E também do sangue Ó, tá bom Dá a última só Chupaguete e uva Aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau